Olá galera, canal beleza? Aqui quem fala é o Johnny Vuteba e Cia e hoje, quarta-feira, perdão, eu trago aqui novidades no quadro Música Rolando, aquele quadro em que eu vou cantar 5 versões e vocês vão ter que adivinhar o nome da música ou do cantor Se aceitar os dois, ok, se aceitar o 66 aí, tá valendo também, então é isso, vamos para a vinheta do canal E agora que já rodou a vinheta, vamos ver se vocês estão bem de memória, lembrando algumas músicas passado, antigo também E eu vou cantar aqui, como se fosse aquele quadro do Faustão lá, que teve do Jing Dong, né, está tendo, então é como se fosse um quadro parecido com isso, viu Aqui no formato versão YouTube mesmo Então, vamos começar com a primeira música, ah, essa aqui eu acho que todo mundo conhece, que é assim E você sabe qual que é essa primeira música? Comentem aí nos comentários, eu deixarei um coraçãozinho aí para vocês, mesmo quem errou todas E agora vem a segunda música E aí, vocês acertaram? Sabem qual que é a música? Então, comenta aí nos seus comentários, queria curtir todo mundo Agora vamos para a terceira música Espera aí, deixa eu pegar aqui Essa aqui, essa aqui foi a quarta música, e está passando aqui o carro passando aqui com alto-falante Bom, agora vamos para a quinta música, bom, agora vamos para a quinta música A música, aliás, quarta, perdão E aí, você sabe qual que é a quinta música dos cinco que eu trago aqui para vocês? Então, comentem aí, então comentem aí, agora vem a quinta música, ela é nacional e toca nas rádios aqui no Brasil Então, você adivinhou a música? Se você adivinhou a quinta música, ela é o nome da cantora ou do cantor ou da música, comentem aí Se você gosta desse tipo de quadro aí, interagindo com o público Deixe o seu like, compartilhem Vamos bombar esse canal aqui Me ajudem para poder eu chegar até um cato no final do ano que vem Até o final do ano também Então, a meta é chegar até julho, 300 inscritos, hein Vamos lá, hein Fiquem todos com Deus Hoje, à noite, eu também solto a homenagem ao Fernando Praz e ao Victor E também tem ainda o de quinta-feira e sexta-feira Que é o Clube da Champions Quinta-feira vem o Zenit E o de sexta-feira, se eu não me engano, é o jogando Free Fire aqui para vocês Então, se você é novo, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhem E se você também é velho no canal e não deixou o seu like e ative o sininho Deixem Fiquem todos com Deus e fui!